Bora lá, até o pátio indo embora, desceu o pátio, foi embora Até o pátio desceu Graças a chuva de ontem, olha só, riacho ameceiro correndo Aqui é minador do negrão nas Alagoas Que maravilha, olha só Choveu 100 milímetros Em 24 horas choveu 100 milímetros Olha só, é cheia, passou Enchentezinha boa, desceu aqui ontem Olá pessoal, mais um vídeo de chuva e de enchentes pelo nordeste do Brasil Acompanha aqui no canal Desbravando o Sertão Aí cara, olha, ponto da barrinha Não sei se você já tinha vindo aqui Olha só Se inscreva no canal. Aaaaaaah! Olha aí gente, que coisa linda! Chuva aqui em Maracanãú, Ceará, né? São 11h20 da manhã e começou essa chuva. Esses dias, estava querendo chover, mas ficava nublado e não chovia. Mas agora está iniciando de verdade. Isso é uma benção. Vai aqui para o canal Desbravando o Sertão, do nosso amigo Lucas, viu Lucas? E hoje são 28 de janeiro de 2024. Fica registrado. Coisa maravilhosa. Um abraço a todos. Esse aqui é o Ribeirão da pancada. Manuel Vitorino, Bahia. Dia 28 de janeiro. Agora são 8h20. 20 minutos. Choveu muito essa noite. Muita água. Olha o tanto que já aumentou. Cinco minutos que eu estou aqui. Deu dois minutos que já aumentou o tanto. que agora vai ficar bom para tomar banho, pegar peixe. Eu falei, Manuel Vitorino, Bahia. Foi a noite toda de chuva ontem. Que benção. Vou sair fora, senão pode colocar uma cabeceira lá de chuva e pau quebra. E aí, pre... Graças a Deus. A chuva chegou. Chuva chegou no Sertão. Alegria para o Sertão. Beijer água. Rio passando cheio aí, olha. Ei. O Candado quer sair policiador. Vai para o Kawai. Graças a Deus. Agora vamos ter que ficar na sede porque a moto não passa aí. Mas está bom demais. Olha lá. Até o pato indo embora. Olha lá. Desceu o pato e foi embora. Até o pato desceu. Moço. Muita água. Muita água. Um mar de água aqui. Eu estou do lado da Tapaz. Do outro lado é o pessoal do Zé da Fazenda lá. Para vocês verem como é que está. Olha. Olha a barragem. Pessoal ali com medo de vinho. Com medo da banca estourar. Que virou um mar de água. A água está chegando lá no tanque de Vitorão. Nos pés de manga tudo está cheio de água. Do outro lado aqui, olha. Está lá no riachinho lá. do outro lado. Até lá. Tá, que vai ficar vindo sábado daqui para o novo. Zé. Vamos lá. Hoje, dia 28 de janeiro, pela cidade de Ibititá, hoje já faz seis dias que está chovendo sem parar, graças a Deus. Muita chuva, muita chuva mesmo. Ibititá, Bahia. Que não sinto revoar e liquidar, Bahia. Muita chuva. Deixa o cacau cair. Muita chuva, muita chuva. Boa tarde, galera do canal. Olá, Lucas. Aqui é Jota Moreira. Angical, Bahia. Aqui também, ó. Três dias de chuva, meu irmão. Hoje são 27 de janeiro de 2024. Graças a Deus. Calor aqui, chegou a 38 graus. Nós agora estamos com a temperatura deliciosa. Mais ou menos 20, 22 graus. Viaja água. Os agricultores estão soltando foguete na chuva. Agradecendo a Deus por essa maravilha. Um abraço, Nordestino Brasileiro. Nosso Rio Tapicuru está pegando uma aguinha, pessoal. Aqui, ó. Vocês aí que faz o canal do Chuva no Sertão. Está chegando uma aguinha aqui, já no nosso Rio Tapicuru. Aqui no município de Conde. Aqui na Bahia. Está chegando as águas aqui, ó. Do Rio Tapicuru. Está chegando. Graças a Deus. Depois de alguns dias chuvosos aí para cima. Bom dia, Lucas. Bom dia, amigos do canal do Bravão do Sertão. Aqui é o Augusto Nery de Santa Luz, Bahia. Chuva desde ontem à noite. E a situação atual é essa. A árvore não suportou o peso de tanta água. Nas suas folhas de galho. E desabou ali. Santa Luz, Bahia. Chove desde ontem. Meia-noite, 30, mais ou menos. Está madrugada toda de chuva. E até agora. Muita chuva caindo. Um abraço a todos. Ah, não dá nem para mim sair do lado de fora. Porque a chuva está forte demais e entrando aqui. Já lagou a nova, perdeu. Boa tarde a todos do grupo Desbravão do Sertão. Rio Carnaíba de dentro. Barragem da Fazenda Malhada Grande. Município de Palmas de Monte Alto. Depois das fortes chuvas que caíram sobre a nascente do rio. Na região de Guanambi. Olha como está o rio hoje. Essa é uma barragem que tem mais de meio século de construída. Foi construída por meu avô. Essa barragem tem mais de 60 anos. Foi feita com pedra e cal. Naquela época não existia cimento. Olha aí. Glória a Deus. 28 do 1 de 2024. Aí desbravando o sertão. Irmão Lucas. Aí todo o povo do Desbravão do Sertão. Um abraço. É muita benção. Estou aqui emocionado. Dizer aqui a chuva Carinda e Fortaleza. Ceará. Nós pedimos, pedimos e aí chegou. Glória a Deus. Obrigado Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha Olha, hoje, Bicaraí Bahia, hoje, 28 de janeiro de 2024 O Ribeirão do Luxo Tá aqui, ó, batendo aqui já Acostado, vou mostrar nesse instante ali, ó O encontro do Ribeirão com o Rio Já tá aqui represado, por causa do Rio tá no mesmo nível Aí, ó Tá descendo devagarzinho Vou dar uma rodada aqui, por aqui O povo na expectativa Diretamente aqui do interior da cidade de Ipul, no Ceará Uma chuva muito grande, viu Temos que agradecer a Deus Essa chuva que veio, de repente, muito forte aqui na cidade Estamos mandando aqui o vídeo pra Pro canal Chuvas do Nordeste, né E agradecendo a Deus, né Porque, tome água, tome chuva, hein Graças a Deus Deus Mandou chuva pra nós aqui mais uma vez E Que venha mais Valeu, galera